Olá, bom dia! Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda no estado do Rio de Janeiro. À tarde, em São Gonçalo, Dilma participa da cerimônia de formatura de mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que já beneficiou 6 milhões e 300 mil pessoas desde que foi criado. Ainda em São Gonçalo, a presidenta participa também de uma cerimônia de entrega de 720 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, e aqui em Brasília, hoje, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda, Guino Mântega, divulgam informações sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2015. Projeto que vai ser encaminhado para o Congresso Nacional. E essa divulgação vai acontecer no auditório do Ministério do Planejamento, às 10h30 da manhã. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.